Olá pessoal, vamos conversar hoje sobre o seio cervical, uma estrutura provisória que surge a nível dos sulcos faríngeos e que vai representar o desaparecimento do segundo, terceiro e quarto sulco faríngeos. Bem, tenho aqui à minha frente então um modelo que representa a estrutura do intestino anterior na sua porção mais cefálica. Essa região indicada em verde é denominada intestino faríngeo e posteriormente a ela nós temos a continuação da região do intestino anterior, aqui indicada em laranja, e que no futuro vai dar origem ao esôfago. À frente do esôfago, o brotamento pulmonar, que vai dar origem ao sistema respiratório, e acima dele aqui a tireoide, o brotamento da tireoide. À frente da tireoide, a abertura anterior do sistema digestório, a chamada membrana bucofaringe, que se rompeu e deu origem à abertura do estomodeu aqui. Bem, se nós dermos a olhada então, temos uma série de bolsas, são as chamadas bolsas branquiais ou faríngeas, representadas em nossa espécie por quatro pares. Primeiro par de bolsas, segundo par, terceiro par e quarto par. Essas bolsas fazem proeminência na região do futuro pescoço do embrião, e entre uma bolsa e outra eu tenho uma região um pouco mais internalizada, um sulco. Então, primeiro sulco entre a primeira bolsa e a segunda. Segundo sulco aqui, entre a segunda bolsa e a terceira. Terceiro sulco entre a terceira bolsa e a quarta. Quarto sulco entre a quarta, após a quarta bolsa aqui. Bem, se nós dermos uma olhada, esses sulcos podem estar representados nesse modelo aqui em corte. Então, temos o primeiro sulco aqui, anteriormente tínhamos o segundo sulco, o terceiro e o quarto aqui. O que nós observamos? Que o primeiro sulco é mantido durante o desenvolvimento embrionário e vai formar o meato acústico externo, enquanto o segundo sulco vai crescer e vai descer em direção caudal, abarcando os outros sulcos, que vão assim desaparecer. O que vai ser formado é essa pequena abertura aqui, chamada de seio cervical. Uma abertura provisória que posteriormente vai desaparecer e que não vai dar origem a nada conhecido. O que vai restar, portanto, é apenas o primeiro sulco aqui, que vai formar esse canal auditivo e que vai terminar na membrana timpânica, que é uma membrana dupla, formada pela membrana que reveste internamente a região do primeiro sulco e a membrana que reveste a primeira fenda. Bem, era isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. Muito obrigado pela atenção e até a próxima, pessoal! Obrigado por assistir!